Seu Rafael, o champanhe eu já abri, as taças estão no quarto ao lado da cama, tá no gelo, tenha uma boa noite. Trouxe o champanhe, Rafael, quanta delicadeza, a nossa felicidade. Não vai brigar, Rafael? Rafael, estamos casados. Agora somos marido e mulher. Sou sua mulher agora, Rafael. Sou louca para cair em seus braços, louca para ser sua. Me casei por dever, Cristina. Espero um filho meu e não sou um homem de deixar um filho sem pai. Mas só conseguiu se casar comigo através de mentiras. Pagou aquele homem para beijar a Serena e me fazer crer que ela tinha outro. Não sei quantas mentiras mais me contou. Não deve ter sido uma só. Rafael, vamos passar uma borracha por cima de tudo. Eu me casei, Cristina. Eu cumpri com a minha palavra. Mas não espere mais nada de mim. Nós seremos casados apenas no papel. Nunca será minha mulher. Nunca. Não espere... Noites de amor. Não espere um beijo sequer, Cristina, porque não vai ter. Para, Cristina. Rafael. Eu vou para o quarto do Felipe. De agora em diante, esse quarto aqui será só seu. Não, Rafael. Espere. Eu quero falar com você. Rafael. 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 Eu quero falar com você.